Bom dia, hoje o Globo Rural vai falar de uma plantinha que se adaptou muito bem ao clima e as terras de um município do sul do país. Estamos em Mandirituba, no Paraná. Nesses campos brancos vem uma reportagem para deixar qualquer um calminho, calminho. A gente conta um pouco da história da camomila na região. Colheita, produção de bolo, chá e muito mais. E aqui em Mandirituba, em especial, ela se encaixou bem porque ela acaba se tornando uma alternativa de rotação de culturas e ao mesmo tempo uma cultura onde gera renda aos pequenos agricultores. Confira outros assuntos do programa de hoje. Em Goiás, fazendas têm apostado no pastoreio do gado bovino com cães. Essa boiada daqui atrás tem 190 cabeças e foi reunida por apenas dois cães, em cerca de 15 minutos. Em Minas Gerais, temporais e chuvas de granizo causam perdas para os agricultores. No Tocantins, 10 milhões e meio de animais devem ser vacinados contra a afitosa nessa última campanha. No sul da Bahia, Centro de Ciência do Cacau reúne uma das maiores coleções particulares de variedades de cacau do mundo com identificação genética. Que fenômeno é esse que apareceu na orquídea e que a Fabiana Rodrigues, de Goiás, diz nunca ter visto antes? A vacinação contra a febre afitosa nos rebanhos de bois e búfalos está sendo realizada em todo o país, com uma novidade. Em alguns estados e no Distrito Federal, essa é a última vez que a campanha acontece. Gado apartado e pistolas calibradas. Nesse confinamento que fica em Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, a segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa já começou. Ao todo, serão 1.800 animais imunizados. A sanidade hoje é uma coisa que é um problema mundial. Então, eu acho que todo mundo fazendo a sua parte, isso é um bem para todos. Em 1980, quando o Globo Rural fez essa reportagem sobre a afitosa, o Brasil registrou quase 8 mil focos da doença. Isso era uma rotina. Com as campanhas de vacinação obrigatória, o número de casos foi caindo. E hoje, já faz 16 anos que os rebanhos brasileiros não registram mais a doença. Só assim, o Brasil voltou ao mercado internacional da carne bovina e se tornou o maior exportador do mundo. Aqui em Mato Grosso do Sul, a vacinação contra a febre afitosa é obrigatória para todo o rebanho, de mamando a caducando. No estado, aproximadamente 16 milhões de animais devem ser imunizados. Nessa fazenda, em Ribas do Rio Pardo, 1.500 cabeças estão sendo vacinadas. Por aqui, são animais de alto potencial genético. Por isso, o manejo é para não estressar o gado durante a imunização. Está em época de aparição, então não pode judiar das vacas. As vacas têm que passar um tempo muito rápido aqui, não pode ficar no curral, não pode passar sede. Não é assim. Ah, traz lá e vacina. Não é assim. Tem que ser tudo pensado antes. Após a etapa de novembro, além de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e o Distrito Federal não precisarão mais aplicar as vacinas em 2023 para serem considerados zonas livres da febre afitosa. O status foi conquistado depois de o Ministério da Agricultura e Pecuária avaliar que o nível de fiscalização e transparência nessas regiões são suficientes para garantir a sanidade animal, mesmo sem imunização. Ao todo, serão aproximadamente 114 milhões de bovinos e bubalinos que deixarão de ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho total do país. Esses sete estados estão dando o primeiro passo, que é a suspensão da vacinação. Então, depois, a gente tem que fazer alguns estudos sobre epidemiológicos a campo. E quando a gente fizer a solicitação do reconhecimento internacional, que é junto à Organização Mundial de Saúde Animal, quando eles receberem esse reconhecimento, aí sim, eles também não poderão receber animais vacinados. A gente tem uma previsão aí que faça o reconhecimento a partir do ano de 2024. O Tocantins é outro estado que vai conquistar o status. Vamos ver como está a campanha de vacinação por lá. Nessa fazenda em Santa Fé do Araguaia, no norte do Tocantins, duas mil cabeças de gado estão sendo vacinadas contra a febre afitosa. Ao mesmo tempo, é feita a pesagem e a vermifugação dos animais. A Thaís conta que todo ano se prepara para a campanha e que os custos são altos. Com a vacinação, cerca de 12 mil reais ano. E mais a questão dos medicamentos, os insumos, mais uns 35 mil ano. Na zona rural de Palmas, o seu Pedro também está vacinando as 60 cabeças de gado que ele mantém na propriedade. O custo é de cerca de 300 reais. Agora, ele comemora o fato de que esta deve ser a última vez que terá que fazer a imunização. Isso é muito cansativo. Todo ano a gente mexe com esse tipo de coisa. É uma canseira doida. Para mim, para o gado, para o bolso. Além da diminuição nos gastos com os animais, os criadores vivem mais uma expectativa com o fim da vacinação. O Estado, que já exporta carne, espera conquistar novos mercados. A vacinação foi fundamental para zerar os casos de aftosa no Brasil. E segundo um protocolo mundial, depois de décadas de vacinação e de ausência de focos, é possível melhorar o status sanitário para livre de aftosa, sem vacinação. É isso que está acontecendo agora em alguns estados. Temporais e chuvas de granizo arrasaram cafezais em 19 municípios no Cerrado e no sul de Minas Gerais esta semana. A chuva de granizo durou cerca de meia hora em Cabo Verde e deixou as ruas da cidade e plantações cobertas de gelo. O Joilson estava em casa quando tudo começou. Muito granizo. Começou primeiro caindo umas pedras grandes, só pedras sem água. Aí foram uns cinco minutos de pedra. e depois, logo em seguida, aí desceu água com pedra e vento e com força. E arrebentando tudo. Lavoura, tudo. Barracão, derrubando árvores em cima da cerca, as criações saíram. Foi terrível. As criações começaram a berrar. Foi com um cenário de guerra aqui em casa. Duas semanas atrás, o produtor havia investido quase 40 mil reais para adubar a lavoura que estava toda carregada. Tudo se perdeu. Agora eu nem sei como, porque eu vou pagar esse adubo. E não vou colher nada. E não foi só o Joilson que teve prejuízos por aqui. Um levantamento preliminar da Emater, a empresa mineira de assistência técnica e rural, aponta que até 200 produtores tiveram prejuízos. E a área atingida pela chuva de granizo chega a mil hectares. A lavoura, quando ela é bafetada, como essa que a gente está vendo, a perca é de praticamente 100%. Então, o produtor, se ele tiver que fazer uma poda, a perca é de 100%. Então, ele só vai ter produção daqui a dois anos, na safra 2024. Quem também sofreu com as chuvas foi o seu Ariel, que tem 16 hectares de café em campos gerais. As perdas chegam a 80%. É uma coisa que a gente não pode controlar, é da natureza, mas você vê gente pelejando, já vem de uma geada muito grande de 2021. Agora que as lavouras estavam recuperando para dar frutos nesse ano que vem, agora nesse próximo ano, vem uma chuva dessa, destrói praticamente a lavoura inteira, a gente fica desolado, nos perde o chão. Na propriedade do Zé Augusto, quase 20 mil pesques estavam carregados de chumbinhos. Os grãos de café em formação foram atingidos. Triste, muito difícil. E eu, com a idade que eu tenho, nunca tinha visto uma chuva desse jeito, não. O granizo também preocupou agricultores de outros estados. Veja nas notícias da semana. Em Santa Catarina, a queda de granizo dos últimos dias trouxe prejuízos para o cultivo da maçã. Principalmente no município de São Joaquim, maior produtor da fruta do Brasil. As maçãs, que estão começando a se desenvolver, ficaram destruídas pelas pedras de gelo. Em alguns pomares, nem as telas de proteção conseguiram evitar as perdas. Nos próximos dias, a EPAGRE deve fazer um levantamento mais preciso para saber o tamanho dos prejuízos e os impactos para a próxima safra de maçã. As exportações de café seguem trazendo grandes receitas para o Brasil. O setor movimentou mais de 852 milhões de dólares em outubro, 30% a mais que no mesmo período do ano passado. E o mais alto para o mês desde 2011. Apesar da queda de 3% na quantidade de sacas embarcadas, o Arábica responde por mais de 86% das exportações de café do país. As vendas internacionais de carne bovina dispararam no mês de outubro. Foram quase 190 mil toneladas, maior quantidade já registrada para o mês. E mais que o dobro se comparado com outubro do ano passado. Mesmo com o grande volume de carne embarcado, a queda na demanda interna está puxando os preços nacionais para baixo. De acordo com o CPEA, a Arroba do Boi caiu quase 4% no mês passado. E vamos ver agora os preços do Boi na sexta-feira. Em Rochê do Mato Grosso do Sul, a Arroba à Vista foi vendida por R$ 255,00. Em Iporá, Goiás, R$ 260,00. Em Rancharia, São Paulo, R$ 275,00. A média CPEA, com os preços do estado de São Paulo, fechou a semana em R$ 270,50, queda de 6%. E veja a seguir. O treinamento de cães pastores que ajudam na lida do gado. O ditado popular já diz, o cão é o melhor amigo do homem. E ele também mostra habilidades no trabalho do campo. Em Goiás, o repórter Bruno Mendes visitou fazendas que usam cachorros treinados para ajudar no pastoreio do gado. Sete da manhã. A pionada já está no curral e prepara a tropa para a lida com o gado. Além dos cavalos, a equipe do Adriano conta com o reforço de outros três animais. O raduque, o chopã e o lãque. Esse aqui é o chopã, esse é o raduque. Os cães pastores da raça Border Collie chegaram aqui há quatro anos com a missão de melhorar o manejo com o gado. E segundo o Adriano, já conseguiram. Igual a redoboia, hein? Fica com um gado super manso, super dorso. Ele acteia demais o cachorro do que o vaqueiro, quando ele está adaptado com o cachorro. A fazenda, no município de Nova Crixás, no norte de Goiás, tem hoje quase seis mil cabeças de gado. E conta com os animais para o pastoreio. Agora eu também estou montado aqui para acompanhar a tropa de perto, que vai fazer um tipo de trabalho que já é rotina na fazenda. Junto com os cães pastores, os peões vão arrebanhar um gado que está num confinamento e levar para o curral da fazenda. Vamos ver na prática como que é esse trabalho. Assim que chegamos à entrada do pasto, os cães desembarcam da caminhonete. Hora da ação. Os peões vão até o meio do pasto. Os animais acompanham. Ao primeiro apito do Adriano, começam o trabalho. Do alto, dá para ver com clareza a sincronia e a habilidade com que eles reúnem o gado. Ao mesmo tempo em que apertam o rebanho, os cães pastores dão direção aos 190 animais. Veja que os peões só seguem. E os cães mantêm o gado ali, reunido. Até que o cavaleiro chega à porteira. E se fosse para fazer só os peões, você acha que quanto tempo gastaria? Ah, uns 40 minutos. Com os cães, quanto tempo? Com os cães, uns 20, 25 minutos. Daqui para frente, é corredor. Sigo ao lado do ponteiro, enquanto o Adriano e o colega vão atrás com os cachorros. Na entrada do curral, os cães cercam e pressionam, até que o gado passa pela porteira. E o trabalho não terminou. O trio ainda ajuda na separação e no embarque dos animais. O Álvaro é o treinador que trouxe os primeiros cães para a fazenda. Ele trabalha com o adestramento para o pastoreio há 10 anos e lista as vantagens desse tipo de manejo do gado. A primeira coisa que a gente observa é o tempo de serviço, porque o tempo é o mais valioso que a gente tem na vida. E depois vem a qualidade do manejo e o estresse dos animais que vão diminuir muito. Com certeza o funcionário, o colaborador da fazenda vai ter mais tempo com a família ou para estar desempenhando outra função dentro da propriedade. E os cães pastores respondem a duas formas de comando. Uma delas pelo apito e a outra por voz. Agora uma curiosidade, todos os comandos dados por voz são comandos em inglês. Álvaro, por que isso? Quando a gente fala em comando, e a gente vai ter vários comandos específicos, a gente aprendeu-se que o cachorro entende do meio para o final do comando. Então é a entonação, o jeito que a gente fala. E aí percebeu-se que quando a gente treina em português, o final tudo é parecido. Deita, toca, direita. Então é tudo a entonação, a fonética do comando é igual. E aí resolveu-se treinar em inglês, trazendo a tradição lá de fora do país. A experiência positiva em algumas fazendas tem despertado a curiosidade dos pecuaristas. Em Goiás, nos últimos cinco anos, aumentou em 10% a procura pelo curso de adestramento de cães de pastoreio, realizado pelo Senar. No centro de treinamento do Marcos, no município de Nova Veneza, acompanhamos como é o preparo desses cães. O instrutor explica que hoje no Brasil, as raças preferidas são a Border Collie e a Australian Cat Dog, conhecida também como Blue ou Head Healer. O forte deles, na verdade, dos healers, é confinamento, curral, pista de laço, que já é um lugar mais fechado, que o gado não foge muito. Então ela vai empurrar para alguma direção, que seria o curral, mas às vezes o gado sai um pouco, por isso que a gente é 50% dele e 50% nosso, do vaqueiro. Para especialistas em adestramento, o Border Collie é uma das raças que mais se adaptam ao pastoreio. Ele tem um senso de rebanho muito bom de leitura, bom de condução, ele cobre bem as cabeças, então conduzindo o rebanho com a forma de conduzir e levar até o local de onde você deseja. O treinamento começa quando o filhote tem cerca de um ano. O Cafu tem pouco mais que isso. Está aprendendo como se manter calmo ao chegar perto do rebanho. Para ele devagar, a minha comunicação é aqui, certo? Aqui é meu volante. O treino começa sempre em espaços pequenos, com rebanhos de ovelhas, animais menores e mais dóceis. A gente sabe que aqui no Brasil predomina o rebanho bovino, por isso, nas últimas décadas, os treinadores têm aperfeiçoado as técnicas e ensinado esses cães aqui a também trabalharem com o gado. Esse aqui é o Dunga, o xodó do Marcos, tem quatro anos de experiência. Do alto, a gente percebe que o bicho tem boa postura e atende rápido a todos os comandos do apito. Ele não precisa nem de dez minutos para reunir e levar o gado para o curral. O treinamento de um cão para lidar com o gado demora, em média, um ano. A última fase é justamente aqui no pasto. Começa com rebanhos menores, que vão aumentando gradualmente. Cada cachorro consegue lidar sozinho com até 70 cabeças. Mas o ideal, em um projeto de pastoreio, é que sejam pelo menos dois, trabalhando juntos. O Álvaro, que é veterinário, lembra ainda que é preciso estar sempre atento à saúde do bicho. Eu paro para o almoço, meu cachorro também tem um local adequado com água fresca, sombra para ele descansar. E aí é o olho do proprietário, o olho do treinador. Porque como eu estou montado a cavalo, eu ando num percurso menor e o cachorro maior. Então eu tenho que estar avaliando e vendo as condições físicas dele se você está apto para trabalhar no outro dia. E para os cães chegarem no nível de desempenho que mostramos nesta reportagem, não é do dia para a noite. É preciso paciência e dedicação. Segundo o Álvaro, o processo de implantação numa fazenda demora um mês, em média. O investimento gira em torno de quanto? A gente costuma brincar assim, que é o tamanho da fundura do bolso do cara que quer comprar. O Álvaro conta que o valor dos animais depende do nível de adestramento, mas pode ser um pouco salgado. Comprei um cão, paguei 20 mil. Com certeza você está com a máquina na mão e ele vai te atender em qualquer tipo de ambiente dentro da sua fazenda. Reduzindo em horas de serviço e qualidade de serviço. A parceria entre os animais e os peões dura de 7 a 9 anos. Esse é o limite para os trabalhos de pastoreio no campo. E claro, além do trabalho, tem também muito afeto envolvido. O cão não é só um colega de trabalho, é um parceiro de vida também. Esse aqui é o Luke, qual a idade dele? O Luke tem 3 anos e meio. 3 anos e meio, já está trabalhando. É um dos cães aqui, feras do Fernando. E dá para ver que a paixão pelo dono, a paixão pelo homem também está envolvido no cachorro. Então acho que fica até mais agradável também o trabalho. Com certeza. Se o seu cachorro não tem vínculo, se ele não é teu parceiro, ele não vai desempenhar o serviço com felicidade e com a qualidade que a gente precisa. Existem raças de cães de pastoreio que foram desenvolvidas aqui no Brasil. O caso do ovelheiro gaúcho. Resultado de cruzamento do border collie, que a gente viu na reportagem, com o pastor alemão. Todos se caracterizam pela disciplina, coragem e, claro, a lealdade aos donos. E daqui a pouco, o capim ideal para vacas de leite. O morango se desenvolveu, mas antes da colheita ficou assim. Por que será que isso acontece? E a visita a uma das maiores coleções particulares de cacau do mundo. Um centro de pesquisa no sul da Bahia se dedica a estudar o cacau e desenvolver novas variedades da planta. Parece uma floresta, com pés de cacau e plantas nativas da Mata Atlântica, crescendo em harmonia, um sistema conhecido como cabruca. Essa área de 5 hectares funciona como um grande banco genético que reúne centenas de variedades de cacau de todo o mundo. São 700 variedades coletadas ao longo de 30 anos de pesquisa em melhoramento genético no cacaueiro. São pelo menos 50% desenvolvidas pelos produtores da região. E a outra metade que vieram de países que normalmente cultivam cacau, principalmente aqui na América do Sul. Essas plantas são essenciais no processo de melhoramento genético e é onde tudo começa. O Banco Genético fica nesse centro de ciência do cacau no município de Barro Preto, sul da Bahia. Mantido pela Mars, uma multinacional norte-americana da indústria de alimentos, é considerado uma das maiores coleções particulares de cacau do mundo. A estação de pesquisa surgiu na década de 80 com foco na coleta de dados para a previsão de safras. Mas, em 1989, quase tudo se perdeu por causa da vassoura de bruxa, que devastou áreas de cacau em toda a Bahia. A doença, causada por um fungo, se espalha rapidamente e apodrece os frutos. Depois disso, o grupo iniciou um programa de melhoramento genético de plantas para tentar combater a vassoura de bruxa. Uma das formas de se fazer esse trabalho é a polinização cruzada. Uma técnica minuciosa que garante a fecundação entre duas plantas específicas para dar origem a uma nova variedade. E o desenvolvimento desses cacaueiros acontece no ambiente todo monitorado. É uma área que possuímos vários sensores que permitem avaliar o solo, a planta e sensores que avaliam as características do meio ambiente, variações de temperatura e umidade. É uma área irrigada e que possui o sistema de injeção dos fertilizantes por meio do sistema de fértil irrigação e permite que a gente faça esse monitoramento de quanto está chegando na planta em termos de nutrientes. Cada pé de cacau possui uma etiqueta digital como um cartão de identidade. Essa avaliação permite identificar qual a melhor prática de manejo. Além do desenvolvimento de plantas mais resistentes, todo esse trabalho também tem o objetivo de preservar a diversidade do cacau. Se todas essas plantas, por algum motivo, deixarem de existir, nós podemos selecionar o mesmo material de origem e cruzá-los novamente. Do campo, as pesquisas seguem para o Laboratório de Biologia Molecular. Aqui no laboratório é feita uma avaliação do DNA, uma espécie de teste de paternidade das variedades do cacau. Essa análise de dados auxilia no melhoramento genético e reduz o tempo de seleção de novas plantas. Com a análise do DNA, nós podemos obter todo o perfil da planta em si, como dados de origem, o grau de parentesco e, a partir daí, encurtar o processo de melhoramento até pela metade ou cerca de 50% a 60%. O que no processo natural de melhoramento clássico levaria cerca de 25 anos, nós conseguimos fazer em cerca de 10 anos com a utilização de marcadores ou de informações genéticas. E o resultado de toda a pesquisa também aparece aqui, no setor de processamento do cacau, onde as amêndoas passam por várias etapas até a produção de chocolate fino. Não queremos variedades de cacau que apenas produzam muitos frutos. Queremos variedades que também tenham um excelente sabor. E esse trabalho aqui auxilia nesse processo de identificação dessas variedades. É uma etapa importante que representa a etapa final. É aqui que as barras de chocolate são feitas e avaliadas. Então, é aqui que a mágica acontece. O maior banco de variedades de cacau no Brasil fica na Estação de Recursos Genéticos do Cacau, em Marituba, no Pará. O desmatamento na Amazônia passou de 900 km² em outubro. É o pior índice para o mês já registrado pelo INPE. Os incêndios também preocupam. Veja o caso do Acre em mais um giro de notícias da semana. 2022 está sendo um ano de muitas queimadas no Acre. Foram 728 focos só nos oito primeiros dias de novembro. Já são mais de 11.600 ocorrências no ano, superando todos os meses de 2021 em mais de 31%. 2022 já é o segundo ano com mais registros de focos de incêndio no Acre, atrás apenas de 2005. Começou no último domingo, aqui no Egito, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O evento reúne representantes de cerca de 200 países, incluindo o Brasil, e também de empresas e da sociedade civil do mundo todo para debater medidas para enfrentar o aquecimento global. O foco da COP27 é colocar em prática as promessas feitas na conferência do ano passado. Para isso, os países em desenvolvimento insistem na ajuda financeira dos mais ricos e maiores poluidores. Eles querem apoio para implementar projetos sustentáveis e também para lidar com os efeitos já visíveis das mudanças climáticas. Nos primeiros dias do evento, algumas das maiores empresas do agronegócio mundial divulgaram um plano para eliminar o desmatamento de suas cadeias de fornecimento de soja, carne bovina e óleo de palma até 2025. A COP27 vai até sexta-feira, dia 18. Agora, as dúvidas que você manda para a redação do Globo Rural. Começamos com a da Neuza Dressler, de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ela planta morango e alguns frutos, olha só, estão assim, apodreceram antes mesmo de amadurecer. A repórter Bruna Marim foi atrás de uma explicação para esse problema. O município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, tem como cartão postal uma formação de granito com mais de 1.800 metros de altitude, a Pedra Azul. E é no distrito, com o mesmo nome, que viemos buscar ajuda. Aqui neste canteiro, a gente encontrou frutos parecidos com os das fotos que a Neuza enviou para a gente, mas em um estado ainda mais avançado. Quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com esses morangos é o Elcio Costa, agrônomo do Incaper. Elcio, por que os morangos ficam assim? É, no caso da Neuza, é um fungo muito comum no morango, chama-se mofo cinzento, causado por um fungo do gênero Botrytis. Esse fungo é extremamente dependente de água, ou seja, quanto mais úmido, mais ele vai aparecer. Os sintomas são fáceis de identificar. Geralmente, o lado do fruto, que está em contato com o solo ou com o plástico, começa a apodrecer por causa da umidade. Primeiro fica marrom e depois desenvolve uma massa cinzenta em volta do morango. As raízes e as folhas também são rapidamente contaminadas. Aqui está o fruto bem no início, está começando e aqui já o fruto no final. Então, a partir daqui ele vai disseminar para outros frutos. O ideal, segundo o agrônomo, é fazer o plantio longe do solo e com espaçamento entre as plantas de 25 a 30 centímetros em zigue-zague, para ajudar a não acumular umidade. Quando você tem três sistemas de cultivo, campo aberto, no caso nós estamos na estufa, ou no sistema que a gente chama hoje, que está sendo muito usado, sistema semi-hidropônico. O morango fica a um metro, um metro e vinte do solo. Como não tem contato com a lona ou com o solo, praticamente você não vê mofo nesse sistema de cultivo. Agora, se não for possível usar esse sistema, Neuza, é importante tomar alguns cuidados. Faça o plantio em local protegido, mantenha a área sempre limpa e sem folhas secas, e na hora da rega, evite jogar água diretamente nos frutos e nas folhas. Uma cultura muito importante é retirar os frutos assim que ela vir os primeiros frutos, com o sintoma retirar da área. Ela fazendo essa catação, evitando de molhar as folhas, molhar o fruto, praticamente ele vai desaparecer. Não precisa fazer tratamento nenhum. Se você quer mais informações sobre morango, esse livro aqui da Embrapa, olha, pode ajudar. Para baixar um exemplar, basta apontar a câmera do celular para o código que está aparecendo na tela. É de graça. A publicação traz orientações sobre produção de mudas, sistemas de plantio mais adequados, doenças e pragas, colheita e processamento dos frutos. É bem completo. Também dá para acessar esse material no nosso site, g1.com.br barra globo rural. A Evane, de dois vizinhos no Paraná, quer saber qual a melhor pastagem para vaca leiteira. Vamos ver. Nossa equipe veio até Embrapa Gado de Leite, que fica em Coronel Pacheco, Minas Gerais. Aqui nós temos uma vitrine de forrageiras, que é esse longo corredor com mais de 30 opções de capim. Como a Evane, que mandou a dúvida para a gente, mora numa região do Paraná que costuma ter geada, é bom escolher um capim resistente a essa condição climática. O pesquisador Carlos Augusto Gomidi explica que uma boa opção é o capim Tifton 85. É uma gramínea que apresenta uma estrutura que a gente chama de risoma, que é uma estrutura que está debaixo do solo, e isso confere às gramíneas que têm essa estrutura também uma maior tolerância geada. Obviamente que quando acontecer a geada, e dependendo da intensidade, as folhas, a parte aérea, vai ficar danificada e vai ficar queimada. Mas assim que as condições de clima voltarem a serem favoráveis para o desenvolvimento, essas plantas rebrotam e vão voltar a ser produtivas. O plantio é feito por mudas e tem uma boa cobertura de solo. Esse capim tem alto teor de proteína e por ter talos finos, é melhor para a digestão do animal. Então para o Tifton 85, a recomendação de altura hoje, a gente está recomendando em torno de 25 centímetros para entrar com os animais, e em torno de 10 a 15 centímetros para os animais saírem. Outra opção de capim resistente a geadas é o BRS curumim, conhecido como capim elefante, e que foi desenvolvido aqui na Embrapa. Ele também é propagado por muda, mas ele tem se mostrado uma opção forrageira muito interessante para a região sul, inclusive para as regiões onde ocorre a geada. Por causa dessa rápida rebrotação que ele apresenta, depois quando o clima esquenta novamente e começa a ocorrer as chuvas, ele é a primeira forrageira que os produtores têm tido disponíveis para poder alimentar os animais. O pesquisador também nos mostrou um capim que se adapta em grande parte do país, em diferentes solos e climas. É o marandu. Ele é estabelecido por sementes e tem boa qualidade nutricional. O marandu hoje é o capim mais cultivado em áreas de pastagem no Brasil. Ele não vai ser tão exigente quanto outros capins, mas ele também responde à adubação. E é um capim de mais fácil manejo do que outros capins. Uma coisa importante também é a localização dessa pastagem, para evitar que os animais tenham que se deslocar muito do curral até a pastagem, porque isso impacta na produção desses animais. Então, de preferência, se essas pastagens que vão ser exploradas mais intensivamente, estiverem mais perto do curral, melhor é o desempenho do sistema como um todo. E depois do intervalo tem mais resposta. Quando a orquídea apresenta essa situação aqui, é sinal de que uma nova muda está a caminho. Mas qual o jeito certo de fazer a divisão? Um ano depois, a situação do rebanho de búfalos vítima de maus tratos. E uma homenagem a Rolando Boldrin. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Voltamos para responder mais perguntas. Nelson, olha só como é que está essa orquídea da Fabiana Rodrigues, de Goiás. Tem umas perninhas aqui, parecem raízes, está vendo? Ela disse que nunca tinha visto isso e quer saber o que é. Fabiana, bom dia. Hoje nós estamos em Olambra, São Paulo. E antes de responder a sua dúvida, eu proponho uma pausa para a gente apreciar as orquídeas dessa estufa. É tanta beleza que dá até para a gente desejar um bom domingo para todo mundo, né Vivian? Com certeza, com todas essas cores, pelo menos um domingo alegre, eu tenho certeza que elas vão ter. Bom, dito isso, vamos voltar aqui ao fenômeno que aconteceu aí na sua planta e que você diz nunca ter visto antes. É tão raro assim? Não é tão raro, só não é algo que a gente vê todos os dias. Isso aqui é um broto, é como se fosse uma muda que a planta mãe está oferecendo para a Fabiana. Então, a notícia boa é que ela vai ter uma nova orquídea. A notícia ruim é que ela perdeu uma florada, provavelmente. Ah, porque é de onde deveria sair uma flor. Não necessariamente de onde sairia uma flor, mas ela substitui uma florada. Então, toda a energia da planta, ao invés de emitir uma nova haste com flores, vai para a formação de um novo broto. E isso tem um nome? Isso chama cake. O cake vem de uma palavra do havaiano que significa criança. Então, a planta literalmente deu um filho. E por que isso acontece? Isso acontece geralmente porque a planta está em um ambiente de baixa luminosidade e com bastante nutrientes. Então, ela vegeta. A vegetação é quando a orquídea dá raízes e folhas, não dá flores. Também pode acontecer por uma predisposição da própria espécie de orquídea. Alguns gêneros, alguns tipos de orquídeas têm uma predisposição maior de ter esse tipo de broto do que outras, como é o caso desse epidêndron que a gente trouxe outro. No caso da Fabiana, ela mandou a foto de um dendróbion, que também tem esse fenômeno bem frequente, mas pode acontecer também com falhanopsis, que é a orquídea mais comum que a maioria das pessoas conhece. O que ela vai fazer? Ela consegue, então, multiplicar essa planta? Com certeza. E importante, existe o momento certo para retirar o cake da planta. Tem que ter em torno de três ou quatro raízes com o tamanho de mais ou menos um dedo. Então, a gente vai pegar aqui bem firme e vai, literalmente, com a mão, quebrar isso fora. É no cleque. Isso aqui vai cicatrizar, inclusive tem um truquezinho para ajudar a cicatrizar da onde a gente tirou o cake. A gente vai usar extrato de própolis. Não é aquele extrato que a gente usa na garganta, que vem com o sprayzinho, é que ele está diluído. É o extrato de própolis que a gente encontra em farmácia, mas concentrado. E daí a gente só vai colocar algumas gotinhas aqui. É um cicatrizante. Exatamente. Ele tem ação fungicida e cicatrizante para a planta. Então, a gente vai usar tanto na planta mãe, da onde a gente tirou o cake, quanto aqui no cake, na parte que estava grudadinha na mãe e vai ajudar a cicatrizar. E a partir daí? E a partir daqui, está pronto para plantar. Tem um mix de fibra de coco em diferentes gramaturas e um pouquinho de musgo esfagno. Então, vou fazer uma caminha no fundo do vaso. Minha dica é, coloca o primeiro substrato assim, faz um coquezinho, uma trouxinha. Um bombom. É. E aí, regar para garantir que essa plantinha nova ganhe água aqui de forma eficiente para já começar a hidratar suas raízes. Só curtir. Com certeza. Viu aí que vai dar para aumentar o orquidário, né Fabiana? Se você tem uma pergunta para mandar para a gente, fique à vontade. Pode ser por carta, WhatsApp ou no nosso site. Tem que buscar no campo Você no Globo Rural. E agora, os cartazes da semana. Evento de tecnologia para o agro em Piracicaba, São Paulo. Em Minas, dia de campo sobre sustentabilidade cafeeira em Oro Fino. E semana internacional do café em Belo Horizonte. Uma equipe ainda luta para recuperar a saúde de centenas de búfalos abandonados em uma fazenda de Brota, São Paulo. Há um ano, o Globo Rural mostrou os animais vítimas de maus tratos. Os dias mais difíceis ficaram para trás. Os animais agora recebem cuidados de uma equipe de funcionários e voluntários na fazenda que fica em Brotas, região central de São Paulo. O trabalho é coordenado por uma organização não governamental de defesa animal. Hoje a gente tem uma sensação de alívio e ver esses animais se recuperando. Há um ano, cerca de mil búfalos, sendo a maioria fêmeas prenhas e 70 cavalos, foram encontrados praticamente abandonados na fazenda. Muitos animais estavam confinados numa área extremamente pequena. Sem água e sem comida, mordiam cascas de árvores na tentativa de sobreviver. Ao chegar na fazenda, a polícia encontrou 22 carcaças de búfalos enterradas e muitos animais desnutridos e desidratados, que mal ficavam em pé. Na época, o dono da fazenda foi autuado por maus tratos e multado em mais de 2 milhões de reais. O responsável chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. A gente não acreditava que o fazendeiro estava deixando esses animais morrerem de fome e sede. E realmente estava. A justiça concedeu a tutela provisória da propriedade e dos animais para a ONG. Nesse espaço, funcionou um hospital de campanha, onde cerca de 30 búfalas chegaram a ser atendidas ao mesmo tempo. Um ano depois da chegada dos voluntários aqui na fazenda, muitos animais ainda precisam de cuidados veterinários. Esse aqui é o Zezito. Ele tem dois anos. Como ele sofreu maus tratos e também desnutrição, quando ainda era pequenininho, num dos períodos mais importantes para o desenvolvimento dos animais, ele tem esse tamanho aqui de um bezerro de seis meses. Todos eles vão ter que ser acompanhados para o resto da vida. Esses animais estão bem, mas de repente com o menor sinal de estresse, por exemplo, a menor mudança, que seja de temperatura, já faz com que eles caiam e automaticamente eles têm que entrar num processo de tratamento. E muitos, infelizmente, vêm a óbito depois disso. Apesar da luta dos voluntários e veterinários, muitos animais morreram. Mas como parte das fêmeas estava prenha na época do resgate, nos últimos meses pouco mais de 100 animais nasceram. Todos eles foram microchipados. Os recursos para manter toda a estrutura até agora vieram de doações. A ONG chegou a gastar quase 90 mil reais por mês para manter a alimentação, medicação e manutenção da fazenda. Hoje o valor é menor. Fica em torno de 20 mil reais. O proprietário da fazenda foi acionado na justiça para arcar com parte desses custos, mas não teria feito repasse. Cinco meses se passaram, a ONG Ara não conseguiu receber nem mesmo o total de um mês até agora. Nos últimos meses, o número de voluntários e os valores doados caíram bastante. São nove pessoas para cuidar de mais de mil búfalos. Mas elas têm um sentimento em comum, de garantir o bem-estar dos animais. Nós já estamos em busca de uma fazenda que tenha uma estrutura para a gente abrigar esses animais, para que a gente possa arrendar essa fazenda, transformar ela numa subsede da ONG. E aí começar a retirada desses animais, lógico, começando pelos que já estão num quadro mais avançado de recuperação. E até que se leve em todos. Em nota, a defesa do dono da fazenda afirma que ele está sim cumprindo a determinação da justiça e depositando 28 mil reais por mês. E que a ONG que está cuidando da fazenda impede a venda dos animais. E vamos a outras notícias da Semana no Campo. A Conab divulgou esta semana um novo levantamento da safra de grãos. A estimativa é de mais um recorde, 313 milhões de toneladas. 15,5% a mais do que no ciclo anterior. O número é pouco maior que o do primeiro balanço, publicado em outubro. Crescimento motivado principalmente pelo avanço da semeadura da soja, que estava atrasada por questões climáticas. O país deve colher mais de 153 milhões de toneladas do grão nesta temporada. No Maranhão, os agricultores aproveitam as chuvas da primeira semana de novembro para acelerar o plantio da soja. Geralmente, os trabalhos já estariam quase concluídos. Mas por conta da estiagem, só 40% das lavouras foram semeadas. Agora, a expectativa é concluir o plantio até o dia 15. O Maranhão deve cultivar mais de um milhão de hectares com soja. 3% a mais que no ciclo anterior. Outubro foi um mês de queda nas exportações de frango. O país embarcou 394 mil toneladas, quase 1% a menos que no mesmo mês de 2021. Por outro lado, a alta nos preços fez as receitas crescerem 15% no período. Mesma situação da carne suína. Apesar de uma pequena queda no volume enviado para o mercado externo, o setor arrecadou quase 9% a mais que em outubro do ano passado. No Rio Grande do Sul, começou a colheita da cebola. A produção deste ano deve ser de 112 mil toneladas. Uma redução de 8% em relação à safra passada. Os altos custos dos insumos fizeram os agricultores diminuírem a área plantada em 10%, o que explica a queda na produção. Com menos cebola no mercado, os agricultores esperam receber cerca de 4 reais pelo quilo, quase o dobro do conseguido na mesma época do ano passado. Essa semana o Brasil se despediu de Gal Costa, uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Quem também deixa saudade é Rolando Boldrin, por tantos anos, nosso vizinho de cerca das manhãs de domingo na Globo. Boldrin tinha 86 anos e foi um inesquecível embaixador da cultura caipira. Eu começaria assim, com lágrimas nos olhos e tal, começaria assim. Seu pedido é uma ordem, Boldrin. Impossível relembrar seu legado sem se emocionar. Mestre Carrego, como chama vosso amor? Chama a saudade de um amor que já se foi? Foi logo cedo que você saiu de São Joaquim da Barra, no Nordeste Paulista, para realizar um sonho. Quando eu saí da minha casa para tentar a vida de artista, meu pai me chamou e disse assim. E foi uma senhora vida artística que você construiu, né Boldrin? No currículo, três filmes, 32 novelas e a composição de mais de 170 canções. Eu vim-me embora e na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus E quando o assunto é música, tem história. Eu fiz um pouquinho de tudo. Eu fui ator, eu fui cantador, eu fui cantador de caos, como agora, né? Eu sou compositor, né? Eu acho que de tudo que eu fiz, de tudo, de toda a minha carreira, o que mais me gratificou mesmo foi o som brasileiro. Com esse tema de abertura inesquecível que você mesmo compôs e interpretou, o Som Brasil estreou em agosto de 1981, logo depois do Globo Rural. Na frente do Som Brasil e em trabalhos parecidos no SBT, na Bandeirantes, na TV Cultura, você abriu espaço pra prosa Eu sou da terra dos catireiros, dos peões, dos boiadeiros e dos boia-frias Pra poesia Vivamos como quem sabe que vai morrer um dia E que morramos como quem soube viver direito Pra voz Pra voz E quem não te aproveitar Pro batuque Pra gaita Pra sanfona Pro humor Quanto são os pecados captar? Eu sou do interior, não conheço nada disso, né? Eu sou do interior Sempre é claro com a costura da boa e velha viola Eu atingi o objetivo que eu queria atingir desde moleque, quer dizer, mostrar pro brasileiro O ponto de vista da moda caipira em termos gerais, quer dizer, o Brasil musical, o Brasil cultural Em termos gerais, sem nenhuma barreira de região Não tem nortista, não tem sulista, não tem nada É tudo uma coisa só, como diz o Érico Veríssimo, volta a dizer O homem brasileiro é milagrosamente um só Sua trajetória fojou tanto a nossa identidade que ainda teve homenagem de escola de samba Nos desfiles de São Paulo em 2010 Foi feita pra cantar na avenida e aquela em pique da avenida, né? O céu clareou, a vila chegou, né? E eu gosto mais de contar, mais lentamente, o tipo de marcha-rancha, assim Um pedacinho, né? O céu clareou, a vila chegou A sua viola fala alto no peito, Boldrin Vai em paz E se a gente começou essa homenagem com lágrimas nos olhos Fala pra gente, como tem que ser despedida No final, com lágrimas nos olhos também Alegre É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai encontrar-me no KTB Saudade No próximo bloco, uma reportagem especial sobre a camomila